Que situação é essa do Jadson? Ele ia receber o contrato com o Vitória de forma amigável, mas ele deu o pé pra trás, não quer receber mais o contrato. Será que ele vai ficar? Será que ele vai sair? Vou trazer detalhes nesse vídeo, mas antes de tudo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações, não esquece de deixar seus comentários que é muito importante. E segue o Instagram também que tá na descrição aí embaixo, beleza? Lembrando que aqui no canal tem vídeo todos os dias falando do Vitória, por isso que é muito bom você se inscrever. E ativar as notificações. Então é isso, bora pro vídeo. Então o Vitória tem nessa segunda-feira uma reunião para definir a situação do Jadson, que voltou atrás após encaminhar a rescisão de contrato com o clube. No encontro, a diretoria do Vitória tem como certo que não vai fazer qualquer pagamento ao jogador, caso ele decida de fato deixar o Vitória. Então em entrevista ao canal oficial do Vitória no YouTube, o presidente exercício, Fábio Mota, explicou que não há multa em caso de rescisão de contrato. Segundo ele, partiu de Jadson o interesse em deixar o Vitória, e por isso a diretoria não vai fazer qualquer pagamento ao jogador. Vale lembrar que Jadson chegou no início da temporada com status de referência da equipe, mas não brilhou. O camisa 10 e capitão do time fez apenas 12 jogos e marcou apenas 2 gols, além de dar uma assistência. Então é isso, o Jadson não sabe se fica, se não sabe se sai, a situação está bem complicada. Se ele não quer sair, não quer assinar a rescisão, coloca ele para jogar o próximo jogo e deixa ele cumprir o contrato dele até outubro, até o final da Série C. Querendo ou não, ele é um jogador que tem habilidade, é um jogador que tem experiência, ele pode ser útil na Série C. Quer dizer, se ele não quer assinar a rescisão, coloca ele para jogar. Agora, se ele quiser assinar a rescisão amigável, assina e vai com Deus, ele se aposente ou ele vai procurar outro clube. O Vitória que tem o próximo jogo, fora de casa, contra a Aparecidense, é um jogo que o Vitória precisa ganhar para conseguir a segunda vitória seguida. E quem sabe, embalar no campeonato, embalar na Série C, que o principal objetivo do Vitória é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco que montou, o gasto que fez, o investimento, é para subir para a Série B. Então, se não subir, vai ser uma tragédia. Então é isso, forte abraço, se inscreva no canal, me segue no Instagram. Não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo também. E vamos, Leão!